Eu sou do tipo Eu nunca penso em parar E vejo um todo lindo, logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou dólar Eu sou mesmo assim Me chamam Lobo Mau Me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Eu estou sempre por aí a rodar Eu jogo a rede em qualquer lugar Garotas vivem a brigar com mim Mas nem mesmo sei porque sou mal assim Mas sei que gosto de garota me rodear Eu gosto de beijar Depois então me manda E quando estou rodando E não tenho onde ir Fico até na dúvida Eu vou sair Me chamam Lobo Mau Me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Me chamam Lobo Mau Me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal Me chama o lobo mau, me chama o lobo mau Eu sou o tal, 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 tal